Alma de Cristo Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lavai-me. Paixão de Cristo, confortai-me. Ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro das vossas chagas, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que vos louve com os vossos santos pelos séculos dos séculos. Amém. Anima, Cristo. Anima, Cristo. Sanctifica-me. Corpus, Cristo. Salva-me. Sanguis, Cristo. Inebriai-me. Aqualáteres, Cristo. Lava-me. Passe, oh Cristo. Conforta-me. Ó bom Iesu, exalte-me. Entre a tua vulnera, abesconde-me. Não permitas-me, separarei-te. Abios de maligno, defende-me. Amém. 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 Amém.